Peraí, Malu. Espera. Por que não me disse que a Candelária estava internada? E por que eu tinha que dizer se ela não é nada sua? Ai, meu Deus, Malu. Olha só, agora que a Candelária está doente, precisa aceitar que eu te dei essa pensão. Não, nem morta, ouviu? Eu mesma me viro sozinha e não insiste mais. Malu! Por favor. Mas quando é que você vai entender que já está fora da minha vida, cara? Ai, João Miguel, até quando você vai ficar insistindo? Malu? 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 Malu, o que houve? O que aconteceu? Malu? Malu, meu amor? Malu, o que foi? Meu amor, o que foi que aconteceu, Malu? Como se sente? O que houve? Você desmaiou. Ai, a minha cabeça está rodando, feito um carro a céu. Mas já está passando? Ai, não, estou me sentindo péssima. Meu Deus, está pálida. Espera aí. Calma. Mas o seu pulso está quase normal. E agora, hein? Nossa, que cena bonita. E aí? Me conta, o que ela faz aqui? A Candelária está internada aqui. Ah, ela está mal. E você, o que tem a ver com isso? Eu? Aham. Eu ia visitar a Candelária e encontrei com a Malu e ela teve um desmaio. Sim. Vamos para o quarto, Malu. Eu te levo. Vem. Vem.